Boa noite seguidor do Farol Digital, aqui é o Gabriel, eu estou trazendo para vocês hoje outro depoimento de sucesso, dessa vez eu vou conversar com o Giovanni Milani, ele é um dos nossos seguidores mais antigos desde o começo de estar com a gente e ele conquistou um trabalho recentemente, não tão recentemente, está ganhando em dólar já faz um tempo, enfim eu vou deixar ele se apresentar, conta para a gente o que você faz, o que você faz da vida além do trabalho, a gente vai chegar no trabalho já já. Fala galera, como diz, meu nome é Giovanni, eu moro aqui, moro em São Carlos, faço faculdade de engenharia elétrica aqui na UFSCar e conheço, acabei conhecendo o Farol desde fevereiro e sempre quis uma oportunidade de trabalho na minha vida porque até então, como eu não acabei minha na minha faculdade, eu quis, eu não podia entrar em estágio ainda nem nada e o tempo da faculdade sempre não deixou eu poder ter um emprego, algo fixo assim, então eu acabei indo atrás de, eu queria sempre algo, um freelancer, trabalhar de freelancer e acabei achando o Farol que veio para ajudar muito na minha vida aí, até eu conseguir essa vaga na empresa Lion Breed e estou tão feliz igual hoje, desde fevereiro eu sigo o Farol e em março acabei conseguindo essa vaga na Lion e graças ao pessoal do Farol, Gabriel, grande amigo meu e hoje eu estou muito feliz com isso, isso mudou muito para mim que nunca não conseguia conciliar meu tempo, mas como freelancer está perfeito minha vida agora, conseguindo conciliar tudo e ganhar um bom dinheiro por mês aí. Que ótimo, que ótimo. Só para entender então, você falou que você faz faculdade, você não é formado ainda? Não, eu não sou formado ainda. Você faz, se eu não me engano, em engenharia, né? Isso mesmo, engenharia elétrica, estou no quarto ano. E aí tem tempo integral? Integral, de manhã à tarde o curso. E você consegue chegar da faculdade, trabalhar de boa e ganhar uma grana? Consigo, consigo chegar, consigo conciliar os trabalhos, consigo, provavelmente eu sempre chego umas seis horas, tento trabalhar à noite, consigo trabalhar às vezes duas, três horas por dia à noite. Entendi. E você nunca, você sabia antes que você conseguiria trabalhar nesse tipo de emprego ou foi uma coisa nova para você descobrir isso? Nunca imaginei, nunca imaginei que poderia, para mim era algo inacessível, o meu mundo era algo inacessível. Trabalhar de casa para uma empresa irlandesa, quem diria que eu ia estar trabalhando assim um dia. Entendi, então você descobriu com o farol digital e depois fez os processos e tal, e entrou, teve sucesso. Passou na prova, tudo perfeitamente. Exato, acabei demorando um prazo de um mês. Aí eu já estava, no prazo de um mês desde que eu conheci o farol, segui todas as dicas que me deram para poder trabalhar na Lion Read. E no prazo de um mês eu já estava aprovado em todas as provas da Lion e já estava trabalhando direto. E você diria que foi difícil entrar? Conta para a gente. Não, no começo, lógico que tem uma dificuldade, trabalho não é algo fácil, mas com a ajuda do farol digital acabou se tornando fácil. As coisas são difíceis, mas quando a gente tem uma boa ajuda tudo se torna fácil. Quando a gente tem alguém para ajudar a gente, seguir algumas dicas, isso se torna muito fácil. E assim, até como depois que eu entrei no emprego, eu consegui até para o trabalho, porque como são avaliações que mexem, o farol também continuou me ajudando e foi muito bom para mim. Poderia ter sido difícil se eu estivesse sozinho, eu acho, mas com o farol, para mim, eu diria que foi muito fácil. Entendi. Bom, ficamos muito felizes de ouvir isso. Só para confirmar, conta para a gente, você precisou do, se eu não me engano, da Lion Read, currículo em inglês. Exato. Fazer a inscrição, que é um pouco demorada, né? Aí depois tem a prova, a prova, pelo que eu vi, é bem complicadinha, mas você tirou de letra. Complicada a prova. Você tirou de letra, então, foi de boa. Tirei, tirei de letra a prova. Consegui as dicas do farol sobre o que poderia cair ou não cair na prova, o que eu deveria estudar ou não do guidelines que eles me mandam. Eu acabei estudando, vendo do jeito certo. Como eu disse, a prova é complicada, sim, não é fácil, é difícil, mas se você seguir as dicas certas, ver o que você tem que ir atrás, o que você tem que estudar, entender o que eles vão cobrar de você, a prova acaba se tornando fácil, porque você já sabe o caminho, você já vai ter visto tudo aquilo. Mas eu acho assim, você está falando do farol, mas eu acho que o mérito é muito seu, porque, como vocês sabem, a gente, só te concluir, a gente não dá nenhum tipo de resposta. A gente não faz isso, até porque é antiético. Eu lembro, pessoalmente, o vídeo que eu gravei da Lionbridge, eu falei, ah, eu recomendo estudar Needs Match, a gente vai entrar depois em detalhes o que é isso. Mas a questão de saber o que estudar e estudar mesmo é todo seu, eu acho, eu diria. Então, enfim, só confirmando que, apesar do nosso vídeo servir como direcionar, realmente é um farol, a questão de entrar e de trabalhar é uma coisa que você conquista sozinho. Você, apesar de ter falado que acompanha nossas dicas, eu tenho certeza que você está perfeitamente capaz de se virar agora, se fosse o caso. Enfim, só falando isso para a galera perceber, ter essa visão de que a nossa missão é ajudar, a nossa missão é mostrar o que tem que fazer. E depois ensinar a pescar, certo? Não é dar o peixe mesmo. Enfim, agora explica para a gente como é o seu dia a dia, como é esse trabalho, porque o pessoal está escutando e talvez não tenha entendido ainda. O que você faz? Então, o meu trabalho se resume em aprimorar o algoritmo de pesquisa do Google. Eu faço o Google, no caso, a Lion Bridge, terceirizada do Google, me manda as tarefas em que nela contém a maioria das vezes todas as pesquisas feitas por usuários. E eu acabo filtrando esses resultados por meio da qualidade e pelo que o usuário pesquisou. Então, se resume em eu pegar as melhores respostas, o que o usuário quer, saber sempre o que cabe ao melhor ele. Quando um resultado é ruim, quando um resultado é bom, eu acabo filtrando. E o próprio algoritmo, a partir dos resultados que eu mando para ele, ele acaba se aprimorando. Então, praticamente, eu fico fazendo isso, melhorando sempre e cabe diversas tarefas do Google me mandar para fazer isso. Cabe até tarefas de áudio como tarefas do YouTube, tarefas escritas e eu acabo fazendo isso para ele, melhorando esse algoritmo a partir das minhas respostas e a partir da pergunta que foi me dada. Então, há uma filtração de resultados para uma melhora desse algoritmo do Google. Entendi. Então, seu trabalho é essencial para todo mundo, né? Porque quem que não usa o Google? Muita gente usa. Então, é uma coisa que é... Pode falar. Ah, só para falar, você tinha comentado, né? Eu tive que ir muito atrás, isso foi verdade. Você tinha comentado que o mérito é meu, mas é como eu digo, a gente tem bons professores, mas se a gente nunca for atrás, a gente não consegue nada. Então, não adianta nada, se eu tivesse só olhado para o farol, não tivesse eu ido por conta atrás, ler o Bad Line, estudar. Então, por isso que eu acho que sempre o mérito é... Cabe também a vocês e cabe a mim, mas tem que muito ir atrás mesmo, tem que pegar para ler. Meu inglês nunca foi bom e... E com o tempo eu fui melhorando, graças também à oportunidade com a Lionbead. Fui melhorando porque eu acabei indo atrás de estudar, traduzindo e, em outras contas, quando fui ver, hoje em dia eu estou... Desde março que eu entrei, agora mês de julho e eu já estou... Meu inglês é óbvio, já me considero de escrita quase fluente, já. Pô, que maravilha. Então, além de você ganhar dinheiro, você fazer um negócio útil, né, que ajuda todo mundo, você também está aprendendo, você aprendeu inglês. E você pode colocar no seu currículo que você trabalhou como uma multinacional, né, uma coisa que... Sim, sim. E em inglês ainda, uma comprovação das suas habilidades. Exato. Então, legal. Então, só para finalizar agora, acho que a galera deve estar curiosa, perguntas mais pessoais, né. Você pode contar para a gente quanto você ganha? Você trabalha por hora, por tarefa, como que funciona? Então, eu trabalho por hora, ganho por hora e ganho 8.2 dólares a hora. E por mês, geralmente, como eu disse, eu faço engenharia elétrica e tem alguns meses que todo estudante universitário sabe que aperta muito. Então, eu consigo bater em torno de quase 800 reais em mês, que eu não estou com prova. Eu digo assim para vocês, porque quando a gente não está com prova, a gente consegue se dedicar mais ao trabalho. Então, quando eu não estou com prova, eu consigo bater 800 a mil reais por mês, isso que eu estudo de manhã até a tarde. E quando eu estou em mês de prova, eu consigo tirar uns 600 a mil reais por mês. Isso limpo, na minha conta, com todas as taxas bancárias que tem, eu consigo conciliar bem. Eu diria que se eu não tivesse, quando eu pego um mês de férias, férias eu consigo tirar mais de mil reais fácil. Legal. Então, eu fiz umas contas rápidas aqui. Você falou que você ganha, mais ou menos, quando você está sem prova, uns 800 reais, né? 800 dividido por 3,6, dividido por 8,2. Então, peraí, você ganha 800 reais para trabalhar 35 horas por mês. Ou seja, mais ou menos, para trabalhar uma hora por dia, praticamente. Praticamente. Você ganha quase um salário mínimo para trabalhar um oitavo do que as pessoas normalmente trabalham para esse salário. Exato. Isso quando você não pode trabalhar muito, né? Quando você pode, você deve ganhar o dobro disso. Sim, sim, para você ver. Quando eu posso, eu ganho quase um dobro. Se pegar mês de férias, eu consigo fazer muito dinheiro. E qual é o máximo que você consegue ganhar? Tem algum limite? Então, o limite, o diretor, que nem a Lion, faz um limite de 20 horas semanais, praticamente, porque você tem para mais, você tem que bater. E se eu conseguir, tecnicamente, acho que dá para conseguir para ganhar mais de 2 mil reais. 2.500 reais, eu acho que é quase o limite da Lion. E dá para você se dedicar, eu consigo tirar em torno disso todos os meses, eu acho. É, porque realmente, você falou que você está fazendo faculdade, né? Mas, às vezes, quem está desempregado, ou está entre empregos, ou está cuidando de filho pequeno, pode tranquilamente ficar 5, 6 horas por dia. Sim. E você fecha essas 20 horas, e vamos supor que se você ficasse 6 horas por dia, em 4 dias você fechava as 20 horas, menos 4, 3 dias e meio, e depois passava o resto de semana de folga. Só um exemplo. Então, para quem está ouvindo a gente, vocês podem perceber que mesmo quem tem muita coisa para fazer, consegue tirar uma grana. E quem está com muito tempo livre, consegue tirar uma boa grana, e trabalhando relativamente pouco. Então, bom, eu acho que é uma boa oportunidade. Eu te agradecer pessoalmente pelo seu relato, e te dar parabéns por você ter conquistado isso. Eu espero que você consiga ficar bastante tempo. Eles têm uma métrica de qualidade, né? Todo mês. E a sua está melhorando? Você está conseguindo ficar de boa? Eu, sinceramente, no meu começo, nos primeiros meses, no meu primeiro mês, vou falar, porque foi somente, no meu primeiro mês eu tive uma dificuldade, por causa que, primeira vez você já entra, né? Como você nunca trabalhou antes, a única coisa que eu já tinha feito era somente as provas. Eu entrei, eu não acabei tendo quase um aproveitamento muito bom no meu feedback mensal. Mas aí, também, com as dicas do Farol, que eu acabei estudando mais, e até com os feedbacks da própria lá me devolvem, eles me avisam que eu errei. Eles me dão a oportunidade de saber tudo que as avaliações que eu fiz, como eles pegam um tanto de tarefas que eu fiz por mês e corrigem e me mandam esse feedback. A partir do meu primeiro estudo, do meu feedback, já mudou meus aproveitamentos. Eles me avaliam em porcentagem de 0 a 100%, e depois do meu primeiro mês, eu nunca estive abaixo de 90% nas minhas notas. Então, hoje em dia, eu digo que eu estou tranquilo no trabalho quanto minhas notas. Eu não passo nenhuma dificuldade, já estou craque em tudo. Só algumas coisas a gente acaba errando, porque, querendo ou não, a informação não para, né? Então, sempre tem pesquisas novas, coisas novas para você saber, mas a intenção sempre é a mesma, né? Saber a intenção do usuário sobre o que é, guiar ele certinho, e com o tempo, você vendo que você errou, eu diria que eu demorei esse prazo de um mês, assim, para conseguir ter essa facilidade com a live, nossa facilidade com o trabalho, e, lógico, também, como eu disse, seguindo, sempre seguindo as dicas do Farol, sempre agradecendo vocês aí, por tudo que me proporcionaram, mesmo sendo eu que, como vocês disseram, vou atrás, mas sempre tem construtores no caminho, né? Então, valeu, Giovanni, cara. A gente fica muito feliz que tenha dado certo, meus parabéns. Só para encerrar aqui, eu queria saber se você tem alguma dica, um feedback, alguma coisa que você quer falar para os nossos seguidores, ou diretamente para nós também. Poxa, queria, primeiramente, só agradecer vocês do Farol, agradecer você, grande amigo Gabriel, que me guiou, e eu, com as minhas pernas, fui atrás, porque, igual vocês disseram, eu fui atrás. Então, essa é a minha dica também para vocês, o Farol esteve aí para me ajudar, mas todo mundo que anseia por essa vaga, anseia trabalhar em uma empresa do exterior, que era algo que eu nunca pensei conseguir, eu nunca pensei estar recebendo e-mail todo dia da Irlanda, de alguém lá da Irlanda mandando mensagem, sabendo o que eu estou fazendo, o que eu tenho que estudar, o que eu não tenho que estudar, querendo, mandando pesquisas, mandando quando vem trabalho, quando não vem trabalho. Nunca pensei que eu ia ter essa oportunidade, então, só digo para as pessoas que anseiam trabalhar na Lionbridge, assim, tem outras empresas que fazem o mesmo trabalho, eu queria só dizer que tem que ir atrás mesmo, tem que estudar, sentar alguém pela cadeira mesmo, tem que ir atrás de realizar os sonhos, e eu só tenho a agradecer a vocês também, e eu desejo tudo de bom para quem queira essas vagas, porque tem emprego para todo mundo, tem que estar todo mundo feliz, e eu não quero isso só para mim não, quero todo mundo muito bem. A dica é que eu puder ajudar vocês, quem quiser falar comigo, pode falar comigo também, que eu ajudo a conseguir isso junto. Demorou então, cara, novamente a gente fica muito feliz que tem dado certo, e eu vou encerrar por aqui então, imagino que você tenha que trabalhar ou estudar, e nós também, apesar de ser fim de semana, a vantagem de ser freelancer é essa, você sempre pode trabalhar. Escolha o horário, né? Sim, com certeza. Então é isso aí, muito obrigado. Para quem está vendo o nosso vídeo, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, assista aos outros vídeos, principalmente o do Maurício, que ele fala das 10 melhores empresas, se você quiser saber por onde começar. Se você já sabe por onde começar, se já tentou alguma empresa, então qualquer dúvida, entre em contato comigo, com o Maurício, com o Bruno, seja no YouTube, no Facebook ou por e-mail. E é isso aí, galera, muito obrigado por ter assistido outro vídeo nosso, e novamente, todo mundo manda um salve aí para o Giovanni, e parabéns por ele ter conquistado essa vaga. Enfim, valeu, um grande abraço. Um abraço, galera. Tchau, tchau.